A realidade de Cristo não é essencialmente espiritual. P. IX ensina com efeito em quatro formas que o reino de Cristo é principalmente espiritual. Tem relação, antes de tudo, à ordem espiritual. Ser essencialmente espiritual. A realidade de Cristo estende-se aos assuntos temporais. Na mesma encílgada, P. IX continua. Seria um erro grosseiro recusar a Cristo homem e a soberania sobre as coisas temporais quaisquer que sejam obtêm do Pai. Sobre as criaturas um direito absoluto, permitindo-lhe dispor todas conforme seu designo. Ser essencialmente espiritual. A realidade de Cristo estende-se aos assuntos temporais. Na mesma encílgada, P. IX continua. Seria um erro grosseiro recusar a Cristo homem e a soberania sobre as coisas temporais os quaisquer que sejam obtêm do Pai. Sobre as criaturas um direito absoluto, permitindo-lhe dispor todas conforme seu designo. Mesmo se ele tem esse poder, nosso Senhor não manifestou que se desinteressava do poder temporal e que apenas queria reinar sobre as almas. Nosso Senhor quer primeiramente salvar as almas e reinar nelas por sua graça para orientar os homens para o céu. Ele, durante sua vida terrestre, refusou-se a exercer qualquer governo temporal. Distinguiu cuidadosamente a sociedade religiosa que fundava a Santa Igreja da Sociedade Temporal. Deixou aos reis da terra seu poder, por mais a realeza de Cristo. Nelas não existem menos as autoridades temporais que têm o dever de reconhecer publicamente desde que elas tenham conhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.